Miguel de Gisas, estamos aqui no lançamento do teu novo romance, Os Flamingos Também Sonham, romance musicado, e que também é uma experiência gastronómica para quem encomendar o livro, e que surge depois do Lugar para Dois, que também foi uma experiência de música e literatura. O que é que fizeste entre os anos? Há uns 4 anos, é muita coisa, às vezes é música, outras vezes é literatura, e depois elas têm que se fundir muito bem, portanto não é só fazer um livro, e os livros eu escrevi num ano, depois estive a fazer revisões durante dois, porque tinham a ver depois com as músicas que eu queria lançar, dá muito, muito trabalho, mas o gozo depois é isto que acontece aqui, acho que as pessoas de facto reconhecem que cada vez está mais próximo as duas artes. Mais uma vez, fazes os dois mais ou menos ao mesmo tempo, o livro e as composições musicais. Sim, mas as composições musicais cada vez são mais ligadas à história, ou seja, antigamente era só, tentava trazer um bocadinho do que era o sítio, portanto foi em Moçambique, então eram músicas mais ou menos moçambicanas, com uma índole moçambicana, digamos. Agora não é só isso, agora é as personagens, e o background das personagens, a música tem a ver com aquilo que tu imaginas que aquela personagem gosta de ouvir, e pronto, tem muito a ver com o momento também, ou seja, se é um momento em que há uma depressão na história, a música também é mais triste, se é um momento de euforia ou um momento mais final, a música é mais feliz também, mais up, não é? É um pouco ligar muito mais a história às músicas. No livro, concerto, conceito anterior, andava tudo muito à volta de Moçambique, de Terras Quentes, e desta vez vamos para a Escócia, um ambiente diferente, tu estiveste mesmo por lá, em alguns destes locais que te escreves? Claro, obviamente, tinha que estar, porque senão não consigo escrever mesmo, há muitos dialetos, há muitas expressões, há cheiros, há pássaros, há flores, há coisas que eu gosto de escrever, há paisagens, aquele branco todo, acaba por não ser bem um branco, que é muito mais de intimista do que outra coisa qualquer, faz-nos pensar, essas coisas que nós só sentimos quando lá estamos, se nós estivermos lá, não é por um Google Maps, nós lá chegamos, nunca. Pois claro, pois claro. E esta música de inspiração celta, houve também algum grupo, algum momento que te tenha inspirado em particular para ir buscar estes sons? Sim, há duas coisas que me inspiram, primeiro é o sítio, portanto eu quase que escolho o sítio onde vai acontecer a história, por causa dos sítios que eu quero conhecer, portanto eu queria muito conhecer Moçambique, escondi um bocado de Moçambique e forcei que a história fosse lá, e agora queria muito, desde miúdo, conhecer a Escócia, daqueles sítios que está perto e acabei por nunca lá, e disse, é desta vez que eu vou, e há de acontecer a história, há de acontecer lá, a história na verdade podia acontecer em outro sítio qualquer, e eu achei que ali fazia sentido, fui até lá, e portanto sim, escolhi também, gostava muito dos Pixies, dos Pogues, gosto muito dos Waterboys, e é este tipo de conceito que eu tento trazer, está bem que hoje em dia estamos nos anos 2020, já há muita gente que não ouve isto, mas uma das coisas que eu gostei muito foi do desprendimento musical, se tu ouvires bem as músicas deles, eles se calhar não faziam mais do que um take, e estava bom, há falhas nas entradas, e eu trouxe um pouco disso neste disco, até se ouve o barulho, os ruídos do piano, aquele tema mais intimista que eu ouvi isto, no disco ouves o piano, e o pedal a bater, porque eu quero mesmo que seja este desprendimento, mais cru. Na verdade é a minha forma de dizer, a música não tem que ser grandes coisas, a música não tem que ser demasiado explicada, como eu não explico muito os meus livros também, eu dou espaço às pessoas para tudo, para imaginarem a pessoa, para imaginarem o sítio, para imaginarem, não faço grandes descrições, e na música não quer fazer também, portanto mais uma vez, vou tentar desconectar-me disso. Como aconteceu na edição anterior, também vai haver concertos? Ainda não sei, na verdade não sei, porque a música retira-me muito tempo, porque sabes, eu sou escritor, sou músico, tenho a minha vida profissional também, chega-me a certa altura, que é complicado, nós estarmos a... nós estarmos... Desculpa, que estou aqui a despedir-me de uma pessoa... Onde é que nós estávamos? Nós estávamos nestas duas mil e uma vidas, escritor, música, a vida pessoal, claro. Sabes que houve uma coisa que me deixou um bocadinho nestas últimas duas tours, que me deixou um bocadinho de pé atrás em relação a contar a história dessa maneira, que é, eu enquanto artista estou muito preso a um seguimento da história, ou seja, a história tem que ser, a música tem que ser milimétrica, não dá sequer tempo, se eu estiver a gostar, a repetir um frão ou a tirar-me para outra coisa, tem que ser aquilo. Isso prende-me um pouco enquanto artista e eu gosto de mandar as minhas piadas, parar aquilo a meio e não conseguia fazer com este formato. Portanto, não sei o que é que vou fazer a seguir, sei que, na verdade, vou-me focar muito em feiras de livros, em escolas, em clubes de leitura, quero muito caminhar pelo lado do literário, sendo que a música ajuda a contar a história, mas cada vez mais é a história que conta. mas espero que as músicas ganhem essa vida também acompanhando o livro, não é? É onde está. Vão estar lá de certeza e acho que deu para perceber hoje que, de facto, há uma ligação cada vez maior entre as duas coisas e as coisas, elas vivem autónomas, mas cada vez fazem mais sentido juntas e isso é bom. Os plantinhos sabem sonhar Os plantinhos sabem sonhar Os plantinhos sabem sonhar